Bom, beleza morcegos e morcegos da nossa Liga Oficiado, sejam muito bem-vindos ao nosso GTA Field. Fazia tempo que eu não trazia, estava com muita saudade por conta das férias que eu tive e tal, mas férias acabou, a gente volta com tudo aqui no canal e hoje eu quero trazer para vocês o Field com Forte Max. Eu não sei o que seria isso, no primeiro momento eu imaginei que fosse uma fortaleza do Mad Max, sei lá. Eu sei que infelizmente cabe só 8 pessoas aqui, então estou com os moderadores e mais a galera que conseguiu entrar. Então, ou seja, dois times de 4 pessoas, vamos ver como é que vai ser de 4 aqui. Na Fortaleza, então, enquanto isso já deixa o seu like, você que é o morcego e morcega do nosso canal aqui, já deixa o like, a nossa meta que é sempre 10, 20 mil likes no GTA. Se você não está inscrito, se inscreva e se você já está inscrito, clique no sininho aí embaixo para você receber notificações quando tiver vídeo novo, beleza? Bora lá! Bom, então eu caí aqui no QP do Léo, do set do Gu, contra então Junior Punk, Sony, Lucas e o Texugo Atômico. Eu acho que está equilibrado, e vocês? O que vocês acham aí, time? Mais ou menos, mais ou menos. Eu acho que está, olha lá, você falou que está equilibrado, eu acho que está tranquilo, entendeu? É claro que a gente vai ganhar, isso é óbvio. Meu time perdeu. Nunca na vida. Tá, eu estou sem capacete, já não gostei disso, hein? Já começa com uma metranca aqui na frente. Aquilo ali é meu oponente? É, ué. Se for, toma aí, fio. Mano! Eu esqueci qual que é o comando que atira. Não é possível? Espera aí. Ah, é assim mesmo, pô. Ué, estou certo. Tá, então enquanto isso, olha, já começaram o time. Time, eles começaram daquele jeito, time. Não vamos deixar. Ai, calma aí! Levei uns tiros. Oh, o set me salvou. Obrigado, set. Vamos, me curando aqui de novo. Vai, vai, monta, vai. Dá uns pulinhos. Isso. Isso. Opa! Tem 12 aqui também. Nossa, meu, eu estou muito ruim, velho. Você não é tão bom assim. Eu voltei de férias todo pro gado. Pô, e nascer lá longe é mó ruim. Toma. Ah, velho, qual é? Eu dei uns tirão. Pô, mas aí é ruim. Você nasce lá embaixo ali, você fica todo despreparado. Olha isso! Não. Não, na moral, eu estou ruimzão, mas agora baixou o monta normal, velho. Agora o monta ficou bolado. Vocês vão ver. Vão vendo. Com estratégia. Estrategia. Pronto, aí. Um já foi. Aê! Pronto, eu falei pra vocês. Vai, 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 vai. Vamos, time. Vamos, time. Sai fora, juru punk! Mentira, não. Só aceita. Que dói menos. Os caras estão entrando. Ah, velho. Eu sempre morro pra essa porcaria. Eu nunca consigo dar coronhada primeiro. Meu Deus. Vamos, time. Por que vocês estão aqui embaixo, time? Boa. Tem que ir, tem que ir. Gostou, não? Vai, vai. Tirei bastante vida do juru punk. Agora, é. Termina o serviço aí, time. Errou! Vai, vai. Vai embora. Bora, bora, bora. Isso. Um morreu, um morreu. Boa. Toma. Ah, qual é? Eu apertei, eu fiquei apertando a coronhada. Primeiro não acertei, mas tudo bem. Vai. Ô, time. Vamos, time. Ó, o Leozão tá cuidando do sniper que tá ali do outro lado. Aquele chatão lá. Não era pra ter subido. Carrega. Vai, deixa esse... Deixa esse lag colocar a cabeça de novo ali. Ô, porcaria de mira! Não, não. Ô, foi. Foi. E foi, gostoso. Sai, anda, anda. Não, um tira que eu vou morrer. Eu tenho que pegar colete. Morindo. Vamos, time. A gente tá 16... 16 coisinhas. Acertou, miserável. Toma. Vem na cabeça. Cara, eu tô com duas balas a pena. Morri. Não, eu não acredito, velho, que eu fiz isso. Eu vi o Junior Punk e ele falei, ah, vai morrer. Ele subiu ali e vai morrer. E não, eu morri. Pô, eu tô muito chateado. Cara, a gente precisa... Eles estão ganhando aqui. Eles estão com as armas mais tops, porque eles ficaram mais tempo aqui. Faz muito tempo que eu não jogo, mano. Meu controle tá todo louco. Yes. Ao mesmo tempo que eu miro pra um lado, eu miro pro outro. É uma beleza. Errei todos os tiros. Não tô acreditando. Claro que pode, velho. Joga granada aí. Se tiver granada, é pra usar, pô. Isso aqui não é versus, não. Use. Use e abuse. Use. Boa. Foi, 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 foi. Ah, essa subidinha foi pra matar, né, velho? É, ué. Meu personagem pra subir o pé, ele... Olha. Ai, mano. Agora a gente tá com as armas boas. Tá com as armas boludas. Pera, colete. Pera, colete. O Molotov. Boa. Tá, só preciso agora tomar cuidado, hein. Vamos, time. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Pula. Boa. Não, não, não. Olha, time. Olha, time. Eles tão... Tá avançando ali, time. É uma granada? É uma granada? É uma granada? Cara, tá lindo isso aqui. Agora que a gente tá dominando, mano. Tamo dominando. E eu matei a granada ali. Isso é o bichão mesmo, hein, doido. Agora que eu fui ver. Nossa, tem uma 12, cara. Que maravilha. Tá vendo? É por isso que eles estavam... Ó, tanto de armamento aqui, velho. Agora é a nossa chance de virar o jogo. E o... Toma. Toma. E por que alguém... Raios, me explique. Por que que eu tava com essa arma bugada, horrorosa? Vai, vai, vai. Vamos, vamos. Boa. Vamos dominar aqui, fio. Dominando o barco aqui, já é GG, galera. Ah, qual é? Mano, essa fortaleza é muito louca, velho. Não dá pra ficar em cima. Joga lá, joga lá. Vamos lá. Ih! Mas voou, fio. Foi mal, hein. Foi mal, time. Teixugão, ele voou bonito. Boa. Boa, garoto. Vamos, vamos, vamos. Eu tô sem munição? Não é possível. É mesmo? Eu tô sem munição. Não. Boa. Preciso pegar colete, preciso pegar vida. Boa, garoto! Até que enfim. Parabéns. Coletão. Ai, morri. Que merda, hein. Morri do cara nem apareceu. Ué, velho. Mano, eu juro pra você, velho. Eu tô achando que eu tô... Eu tô no primeiro da minha equipe, velho. Ô, time, vamos aí. Vamos aí. Foi, foi, foi. Não, não matou. Ó, é verdade. O Leo acabou de fazer uma parada aqui que a gente tem super o que fazer. Andar devagar. Boa. Ai, esquiva. Boa, 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 boa. Ai, 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 monta. Pula, pula, pula. Ai, meu personagem tá preso aqui. Aí. Ai. Explode. Granada demorou demais, velho. Demorou muito. O tempo que foi pra... O tempo que foi pra trocar de arma ali, eu podia ter fuzilado, cara. Foi mal, time. Vamos lá, velho. Faltou um minuto, time. Vamos virar isso aqui, time. A gente tá jogando bem, time. Vamos lá. Carinha! Joguei granada aqui na minha frente. Esquece granada. Não quero mais saber de granada. Mano, tu vê o cara que tava atirando em mim. Os caras sobrem. Subi na árvore, caramba. Boa. Pode recarregar, é? Isso aí, isso aí, isso aí. Isso aí. Vamos lá, time. Vamos lá. Ah, acabou. A gente não conseguiu. Mataram todos. Eita! Mas mataram todos aqui embaixo. Acabou! A gente não conseguiu. Meu Deus! O Gu matou muito. É isso mesmo, produção? É, ué. O que é isso, hein? Mas também, né, velho? Fiquei três minutos só pra lembrar como é que funciona o comando. Meu Deus, a movimentação. O Leo falou que não fez nada. Não, Leo. Às vezes você deu o kill pro outro time. Uma coisa você fez. Mano, e a gente perdeu de 4 por 3. Não é possível que a gente perdeu ainda. Tipo, com menos pessoas. Nossa, é verdade. Junior ainda caiu. A gente perdeu. Nossa, que vergonhoso isso, mano. Tá, e eu matei 20, o que não foi tão ruim. Agora, ou 7. Ou 7. Poxa, 7. Eu acho que se você tivesse caído, igual o Junior Punk, a gente tinha ganho o jogo. O cara foi free kill, mano. Pô, 7. Serão, cara. Faz as contas aí na sua casa, galera. Vê a quantidade que o 7 morreu, a gente teria ganho o jogo. Porque a comparação que ele... A quantidade que ele morreu é a quantidade que ele matou. Matou 7. O 7 matou 7. Pelo menos fez, né? Teve, né? Teve a ver. Ai, meu Deus do céu. Bom, galera. Infelizmente, esse foi o nosso field. Cara, o mapinha... Me amarrei. Eu acho que deveria ter mais armamentos lá fora, mais pesados, sabe? E ao mesmo tempo ficou, tipo... Captura o forte, né? Ficou mais ou menos isso. Achei que ficou legal. Não ficou ruim, não. Eu acho que queria... Eu queria pelo menos mais alguns jogadores aí. Aí fica mais divertido, tá bom? Vou nessa, galera. Obrigado por você que assistiu até aqui. Já deixou aqui like favorito. Você é morcegão de verdade. E se não é morcego, se inscreve aí no canal. E se você já está inscrito, não se esqueça de clicar no sininho para receber notificações que eu tiver vídeo novo, tá bom? Um forte abraço. Até daqui a pouco mais vídeo no canal. É nóis e... Fui! Valeu! Haha, moleque!